Olha, foi formado um verdadeiro conselho técnico aqui agora há pouco. Um bocado de especialista, juntou o Bruno na levada dando a experiência de quem toca em trio. Renê com a experiência de quem tem de energia elétrica. Engenheiro, né? Engenheiro. Engenheiro, exatamente. E Bruno porque vive em cima do trio elétrico. E Bruno porque vive em cima. E Rogério porque gosta de dar pitaco mesmo. É, eu também entendo em serpentina. É, aí é o seguinte, o pessoal está defendendo essa serpentina. Agora em todas as fontes de informação sobre esta tragédia de Minas Gerais, a turma está botando a culpa na pobre da serpentina. Tá certo? Já disseram que a serpentina não podia ser condutora, porque ela é de papel. Mas já disseram que ela é coberta por uma tinta e essa tinta é metálica. Aí a tinta poderia fazer a condução. E um dos sites que a gente pesquisou, Renê achou, que foi uma pessoa que soltou... Renê ou foi Bruno, que soltou um fogo, alguém soltou um fogo, e esse explosivo bateu no fio, o fio arriou. E aí teria causado essa tragédia. Mas a maioria... Aí está o fio, ó, os fios de alta tensão, debaixo dos quais o trio elétrico passava. Como é, o fio passou correndo para o trio elétrico, o Hugo está me dizendo. E quem estava junto dançou na parada. 16 pessoas morreram. Não, Bolinho, o Bolinho está perguntando e quem estava em cima não levou choque não. Porque a... É como se fosse um terra, né? O menino estava dizendo que o terra joga o fio para baixo, joga a energia para baixo, né? Aí o trio... Tem um instrumento ali com energia também, né? Pois é, mas funcionou como se fosse uma ferramenta. Aí pega... Cadê, Renê? Chama o Renê aqui. Renê que entende esses negócios que eu fico falando, eu não entendo. Cadê? Vem cá, Renê. Renê está entrando aí. Renê está entrando. E aí, Renê, como é? O trio elétrico, ele funciona... Tu fala pertinho de mim para eu pegar o microfone aqui. O trio elétrico, ele funciona como... Mas não é para me beijar, não. É só para falar perto, está entendendo? O trio elétrico, ele funciona como um terra aí, que o fio, a energia vai para baixo, é? Não, porque o pneu do caminhão, ele isola quem está no caminhão, ele protege. O pneu que é de borracha... Exatamente. ...protege quem está em cima. Exato, isolou o caminhão. Mas quem estava embaixo no chão... A pessoa que deve ter tocando, as pessoas no caso, deve ter feito aterramento para o chão. Então as pessoas serviram como se fosse terra. Um aterramento. Mas elas, no que elas estavam servindo, elas estavam se machucando. Exatamente. A ponto de 16 morrerem. Está ok. Muito obrigado, meu irmão. Está explicado. Está explicado. Daqui a pouco a gente mostra a matéria. Isso é a música dele, é o Renê da Madrugada. É nada, é nada. Porque ele toma qualquer parada. O bicho é quente, o bicho é quente. Ele faz tudo, faz tudo. O bicho é bom mesmo. É bom mesmo. Olha, a polícia...